Chegou a hora mais doce do programa que acontece aqui na Sodier, é claro. Tem duas Sodier em Porto Alegre, uma na Zona Sul e outra aqui no bairro Munhos de Vento. E gente, eu vou dizer pra vocês, hoje eu cheguei aqui com vontade de pegar o David, matar o David, porque não tem um bolo de churros, a torta de churros, esgotou a torta de churros, lançamento, né? Como é que é essa torta de churros que eu vou comer na semana que vem, David? Ela é uma base de leite condensada de churros, com mousse com canela, cobertura de mousse branco e churros. E ele fez isso comigo, não me guardou uma satinha, né? Foi. Mas assim, ó gente, eu tô comendo uma muito boa, porque isso aqui é uma mistura de barba de moça com o negrinho. Não tem coisa melhor, né? E o bolo de chocolate, não é, David? Isso mesmo. E lembrando que os produtos da Sodier são todos com produtos Nestlé, não é? É só Nestlé que vocês usam? Só Nestlé que a gente usa. Então não precisa nem dizer o quanto é bom, o quanto tem aquele gostinho mesmo de leite condensado. Isso sem falar no nosso pudim que a gente ama, né? Maravilha. Tô levando pra casa, gente. Tô levando pra casa. Porque o pudim de leite condensado aqui da Sodier é o melhor que tem. Mas hoje, ó, a torta é essa aqui, de barba de moça com brigadeiro. E uma cobertura de trufa de chocolate. Pode falando que daí eu comendo. Eu não posso falar e comer ao mesmo tempo, né? Mas daí eu tô convindo a todo mundo daí, David. Eu quero que todo mundo tire um tempinho pra passar aqui na Sodier, Lão e de Vento, pra experimentar a nossa torta de brigadeiro com barba de moça. Que é de comer, ó, rezando. Era uma massa de chocolate com brigadeiro e a barba de moça. E a cobertura de trufa de chocolate. Maravilhosa, né? Aqui na Lucas de Oliveira, esquina com a Eudora Berlim, que queremos você aqui com o estacionamento e essas delícias, ó, de comer rezando.